Morre mais uma vítima do acidente envolvendo ônibus na BR-116, próxima a governador Valadares. Maria Aldina Ottoni, de 64 anos, a popular dina da cantina da delegacia de Teoflotoni, morreu na madrugada deste domingo, dia 6 de maio. Ela tornou-se a nona vítima fatal deste acidente. Horas após o fato, as autoridades chegaram a divulgar que Maria Aldina teria morrido no acidente. Porém, a confusão se deu devido ao fato que o documento de identidade dela foi encontrado junto a outro corpo. Ela estava internada há 13 dias por conta de um traumatismo crâniano encefálico, consequência dos ferimentos graves sofridos após o acidente ocorrido no último dia 23 de abril. O acidente deixou com Maria Aldina nove mortos e onze feridos. A maioria dos mortos eram de Teoflotoni, no total de cinco pessoas, incluindo o policial aposentado e sua esposa, e ainda o pai e a filha que morreram em dias distintos. O corpo de Maria Aldina foi trazido para Teoflotoni. Será velado a partir das 13 horas, com enterro, às 17 horas desta segunda-feira, no cemitério municipal João Gabriel da Costa.